Olá, muito boa noite para você. Maio de 1948, há 70 anos, tem um significado especial para os judeus. É a data em que os habitantes de Israel e toda a comunidade hebraica espalhada pelo mundo comemoram o dia da independência de Israel. Já para os palestinos, a mesma data é conhecida como El Nabka, ou a desgraça. Muito antes da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou nove meses antes, o plano de partilha dividindo ao meio não só a região, como a própria cidade de Jerusalém, restando um estado judeu e outro árabe, já havia projetos de retorno judaico à sua terra santa. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de refugiados judeus do regime nazista invadiram a região, então ocupada por 800 mil árabes e policiada por tropas inglesas. Os recém-chegados eram vistos pelos palestinos como colonizadores estrangeiros, por sua aparência e costumes europeus. Proclamada a independência, Iraque, Egito, Jordânia, Líbano e Síria declararam guerra a Israel. Acabaram derrotados em 15 meses e os territórios reservados aos palestinos, tomados por Israel, por serem uma ameaça à existência do Estado judaico. Hoje, a chamada autoridade palestina está relegada a duas regiões separadas entre si, a Faixa de Gaza e também a Cisjordânia, cercada por muros. Israel, um país assombrado por ameaças de terrorismo, bombardeios e também homens-bomba. Até quando? O conflito no Oriente Médio é o tema do debate TVE desta noite. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. E agora a gente recebe aqui no programa os representantes da Federação Arbi Palestina, Fátima Ali e também da Federação Israelita, Enio Kaufman. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. Muito boa noite aos meus convidados, obrigado pela presença. Eu vou falar com o Enio depois, em seguida, que eu já vi que o Enio olhou meu texto ali, já fez umas caras ali e tal, tem correções para fazer nesse texto de abertura e eu quero saber tudo direitinho. Mas eu vou começar com a Fátima. Eu já tinha comentado contigo antes, Fátima Primeiro, as damas, né? Sobre uma manchete que eu vi hoje aqui que diz o seguinte. Israel, 70 anos, duas visões. Os israelenses hoje celebram 70 anos da fundação do seu país. Para um lado, um sonho de quase 2 mil anos. Para outro, nada menos que um desastre. Vamos começar por aí. Boa noite, Fátima. Boa noite. Eu vou repetir para o professor Enio o que eu repeti há um tempo atrás. Em uma conversa que nós tivemos no Centro Cultural, ali na Ramiro, diz que é sempre muito difícil debater com alguém que foi professor, né? Ele foi meu professor de cursinho para universitário, assim como foi meu, foi certamente de muita gente que está nos assistindo. Bom, nós... Eu perguntei de ser velho. Jovem há mais tempo. Está bem, está bem. Ou um pouquinho mais de experiência. Bom, para nós, a data de 15 de maio, para nós, palestinos, nós estamos falando da Nakba, né? Tu colocaste isso no texto inicial. E a Nakba, em árabe, se refere à tragédia, né? Então, a criação, a Palestina era uma colônia inglesa, né? Houve a partilha, tão conhecida por nós, brasileiros, também, porque o Oswaldo Cruz... Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Olha, eu, uma profissional da saúde. Mas é um ato falho, entende? Sim, ok. A Fiocruz, que me desculpe, então, me compreendo. Então, o Oswaldo Aranha estava na Assembleia Geral das Nações Unidas e a Palestina foi dividida em dois estados. E, desde então, a gente vem acompanhando, eu não vou me estender muito neste período de introdução, toda a tragédia do povo palestino, né? Então, nós falamos dos judeus e dos palestinos. A Palestina era um território em que viviam judeus, né, muçulmanos e cristãos, né? Ela é o seio das três grandes religiões monoteístas. Isso é sempre muito importante se dizer. E Jerusalém, hoje, que está com toda essa encruzilhada, é o seio dessas três religiões, né? Tanto para os judeus, quanto para os muçulmanos e quanto para os cristãos. Então, é essa discussão que se amplia, né, que faz 70 anos já, inclusive com o maior número de palestinos como refugiados espalhados pelo mundo do que propriamente vivendo na Palestina, no território da Cisjordânia e na faixa de Gaza, né? E essa migração, essa diáspora, muitos autores citam assim, ela se iniciou tempos antes da partilha da Palestina, né? Com já a projeção da criação do Estado de Israel. Bom, eu quero saber o seguinte, Henrique, já estava no início ali olhando a tradução, já fez ali uma... Eu queria fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, eu quero fazer dois elogios, se tu me permite. O primeiro é fazer o registro de que bom que nós temos a TVE. Porque só tendo a TVE é que nós podemos, às 19h30 de uma quarta-feira, quando está tendo jogo de futebol aqui em Porto Alegre, nós temos um debate sobre o Oriente Médio. Isso é a TVE. É verdade. E é difícil imaginar governantes com a cabeça tão pequena para querer acabar com a TVE. Realmente é uma coisa, assim, muito difícil de entender uma bobagem dessas. Mas, enfim. E o segundo, eu faço questão de registrar a minha satisfação em poder conversar com a Fátima sobre isso. Porque eu já tive a oportunidade de conversar outra vez com ela e sei que a Fátima, assim como eu, acima de qualquer coisa, lamenta, sente a tragédia do Oriente Médio. Não há vencedores no Oriente Médio. Não existe vencedores no Oriente Médio. Só existem perdedores no Oriente Médio. Só existe sofrimento no Oriente Médio, infelizmente. E com a Fátima eu sei que nós não vamos fazer aqui um concurso de quem matou mais gente, de quem tem tragédia maior. Não é isso. São duas grandes tragédias. Agora, eu mexia com a cabeça porque no teu texto de abertura, tu dizias que a ONU em 47 repartiu Jerusalém. E não foi assim. A ONU em 47, na 29 de novembro, quando, enfim, decide pela partilha, decide pela criação de dois estados. E internacionaliza Jerusalém. Não divide. A ideia, a resolução de 47 é internacionalizar Jerusalém, exatamente porque a Fátima colocou. Ela é sagrada para os judeus? Sim. Ela é sagrada para os cristãos? Ela é sagrada para os muçulmanos? E não é mais sagrada para um do que para o outro. Nós não vamos fazer aqui um concurso se o muro do templo é mais importante do que a laxa, a mesquita de a laxa, ou é o contra... Não existe isso. Existem gradações de quanto sagrado é. Então, sabiamente, na minha visão, e eu sei que tem muitos judeus que não concordam com a minha opinião, e isso é uma coisa boa, se pode discordar. Sim, claro. Eu acho que a decisão foi sábia em 47. E em maio de 48, os judeus da Palestina, e a Fátima lembrou bem, não foi? Sim, a Palestina não era um lugar habitada só por árabes e que, a partir da Segunda Guerra Mundial, ou a partir de 48, os judeus foram para lá. Não, já havia judeus na Palestina, como haviam os árabes na Palestina, de séculos e séculos. Sim. E o movimento de volta da ideia de reconstrução do Estado judaico, ela nasce no final do século XIX, com o processo Dreyfus, na França, com o Emile Zola, publicando o seu artigo famoso Jacuzzi, eu acuso, quando houve um caso claro de antissemitismo na França, e quando, então, Theodor Herzl propõe a ideia de que o povo judeu só poderia voltar a ser um povo normal se tivesse o seu Estado. E daí vem o chamado movimento sionista. Então, isso começa lá em 1890, em uns quebrados. Então, vai a várias ondas de migrantes, até em função das perseguições, que o Holocausto é o ápice, não é? Mas as perseguições ao judeu não foram na Segunda Guerra Mundial. Então, em maio de 1948, os judeus aceitam a partilha, aceitam o Estado palestino, ao lado do Estado de Israel, que era a decisão da ONU, aceitam a internacionalização de Jerusalém e proclamam a sua independência. E está lá, na declaração de independência, o chamado, a convivência dos dois Estados. Não foi Israel quem impediu que, em 1948, de acordo com a declaração, quando os ingleses se retiram, houvesse um Estado palestino. Foi uma decisão, aí nós pudemos discutir se correto ou não. Pois é, eu ia perguntar para a Fátima. Não, foi uma decisão de não aceitar a partilha, tanto que os países árabes votaram contra, na ONU, a partilha, foram vencidos na votação, e invadem e atacam, como tu dissesse, o Egito, que já tinha um exército, a Jordânia, que tinha um exército, o Líbano, que tinha um exército, e a Síria, que tinha um exército. Mas, enfim, eu vou parar, porque sabe como é o professor de cursinho, se deixar... Não, eu quero saber da Fátima, essa decisão na sua visão, então, foi certa, não foi? Eu acho que o Enio traz, acho não, tenho certeza, ele traz algo que é importante. Não somos nós quem, fazendo um resgate histórico, podemos fazer aqui uma disputa de quem... Esse é um grande risco quando se fala da questão do Oriente Médio, especificamente da questão palestina e Israel, né, ou árabes e judeus, como algumas pessoas costumam dizer. Até porque nós temos que compreender que nós estamos falando especificamente dos palestinos, né, e daí a gente olha, tem o mundo árabe, tem todos os outros países, mas nós falamos da questão dos palestinos, né, com o Estado de Israel. Acho que essa é uma primeira questão, né, e concordo plenamente com o Enio, quando houve o Acordo de Oslo, que foi uma grande possibilidade de se ter resolvida essa questão, né, um dos nossos sonhos é que deixassem de morrer tanto os Isaacs quanto os Muhammads, né, porque há um preço muito alto nessa história toda que envolve, inclusive, nossas vidas pessoais, a questão de relação e a tragédia com que isso se transformou, né. Então, a Palestina era um país instituído, né, uma colônia inglesa, e isso é importante que seja dito, havia, assim, um movimento que era um movimento sionista, e um grande sonho de construir, inclusive, um país socialista. Exatamente. Né, e daí vem a história dos kibbutz, né, e a forma trágica como tudo isso acaba com o passar do tempo se desenrolando, né, e jogando na tragédia um povo, né, que hoje nós somos em torno de 9, 10 milhões, passados 70 anos, né, no contexto mundial, isso é muito pouco, né, menor do que São Paulo, é 9, Porto Alegre, nós poderíamos dizer sim, número de pessoas, né, e uma grande porção deles enclausurado na faixa de Gaza, né, que é outro tema que provavelmente a gente vai acabar discutindo aqui. Gaza é hoje aquele, aquela faixa litorânea, a maior densidade populacional do mundo. É interessante se falar e se comentar a questão do espaço geográfico ali. A faixa de Gaza tem o quê? Cerca de 70, 80 quilômetros de extensão ali, por 10 de largura. A gente ouve falar, parece que é um espaço muito grande. Não é. Porque a gente mora no Brasil, então perde um pouco a dimensão desse tipo de região. Mas é um espaço muito pequeno, né, e tão assim, tão querido, tão desejado dessa maneira. Não é desejado. É que eu acho que a Fátima toca, tangencia uma questão essencial, é que o conflito, ele só favorece, ele só faz crescer quem? Os radicais. Quem quer luta, quem quer morte. Quanto mais tempo dura o conflito, quem é que cresce dos dois lados? Os antepass. É, os antepass, é verdade. A Fátima diz bem, Israel, quando é criado, na declaração de independência, tem um chamado à convivência do país palestino com Israel. Ali, na declaração lida por David Ben-Gurion, Israel, o primeiro país a reconhecer Israel, pouca gente sabe disso, não foram os Estados Unidos, foi a União Soviética. Antes dos Estados Unidos, o movimento de esquerda em Israel era muito forte, na década de 50 e 60. Agora, quanto mais tempo teve conflito, o que que cresce? Tanto em Israel, como nos países envolvidos, porque a gente às vezes esquece que o conflito, apesar da tragédia ficar muito mais localizado entre os judeus e palestinos, mas ele serve perfeitamente para um governo fascista, num país árabe, justificar a miséria do seu povo, porque estamos em guerra. É que a gente tem que avaliar o contexto internacional, né? Claro. Para que que representa... Para que que servem determinados conflitos, né? A quem que faz bem? Hoje, o grande aliado, um dos grandes aliados dos Estados Unidos na questão de Jerusalém, é a Arábia Saudita, né? Que é um país árabe. Por isso que talvez a gente tenha que fazer essa fala, assim, nós estamos falando exatamente do quê? Porque, quando nasce Israel, quando é fundado o Estado de Israel, tem os palestinos que viviam na parte 48, isso cria um problema social no Estado da Palestina, eles migram e surgem os campos de refugiados, tanto na Jordânia, quanto dentro dos territórios de 67, que a gente chama aqui. Mas veja, a Jordânia, quando a gente diz, nós estamos falando de um espaço que não é da Jordânia, um espaço que na guerra, quando na guerra pós-partilha, a Jordânia avança e toma o território para si, o território dos palestinos. Quem ocupa é a Jordânia, quem ocupa grande parte de Jerusalém e toda Jerusalém velha é a Jordânia, um país árabe, um país muçulmano, que se aproveita da guerra para ganhar espaço. E fica lá durante 20 anos, isso foi terminado na guerra de 67. Mas durante esses 20 anos, é a Síria, por exemplo, que usa o fato de estar em guerra para reforçar o quê? Um regime que hoje a gente conhece um pouco mais. Mas que esse regime vem do pai do atual governante da Síria e que servia da mesma maneira como o estado de guerra com Israel servia ao Egito. A que forças? As forças de extrema direita. Eu não quero discutir direita e esquerda, não é nesse sentido. Mas as forças pró-guerra. E estamos em guerra, nós não podemos ter desenvolvimento. Nós estamos em guerra, então isso serve. Então, essa terrível tragédia dos campos de refugiados, a gente pergunta por que não houve um pouco, não estou dizendo sempre, mas um pouco de absorção desses palestinos, dos campos de refugiados, pelos países árabes. E não só por esses países, mas dos outros países extremamente ricos, os países produtores de petróleo. A Fátima, se estava a Arábia Saudita, imaginem-se o dinheiro da Arábia Saudita, que financiou tantas e tantas questões de terror, fosse dirigido para minorar um pouco a tragédia dos refugiados. Que área é essa, 48 ali, que falava ali, a região? 48 é a guerra. É, na verdade, Israel é criado em 47, né, dia 29 de novembro. Isso, é a partilha. É, faz a partilha e daí a gente chama da parte de 48 e a parte de 67. É porque a declaração de independência se dá em maio de 48, que tu mencionava. E a partilha é em 47, que hoje é reconhecido como o Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino. As coisas no campo da política, às vezes, são muito esquizofrênicas, né? A mesma data em que a ONU, a Organização das Nações Unidas, faz a partilha da Palestina, anos depois, a mesma ONU declara como o Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente traz, assim, ó, que eu volto a dizer que são os Isaacs e os Mohammeds, assim, em que situação nós estamos inseridos, né? Tem que ter uma contextualização geográfica daquele território, né? Nós estamos falando da Palestina que não tem petróleo, né? Mas ela é a porta de entrada para esse mundo todo do petróleo, né? Ela faz fronteira com três continentes, né? Tem, desculpe te interromper, tem até uma brincadeira entre os judeus, que dizem que quando Moisés tirou o povo do Egito, em vez de dobrar a esquerda para a Palestina, ele podia ter dobrado a direita para a Arábia Saudita, que estava cheio de petróleo. Foi só uma questão ali de erro de trajeto. Desculpe, Fátima. Então, é um não, eu acho óbvio, porque é, na verdade, uma... Três continentes. Três continentes, não, porque nós estamos falando de uma faixa que não tem essa riqueza do que tem no entorno, né? Mas que se transformou para o mundo, tanto é que as pessoas falam sempre que nós falamos de um conflito religioso. E, na verdade, ele não é um conflito religioso. Então, é a ideia que se tem que é um conflito basicamente religioso. Ele não é religioso, né? Até porque dizem que é um conflito entre judeus e muçulmanos. Isso. Primeiro, o verdadeiro muçulmano, que é a última religião monoteísta, nós somos a mais nova, ele reconhece tanto os judeus quanto os cristãos. Então, o que for seguir, de fato, ao Corão, essa questão religiosa, ele é um conflito político, sim. É um conflito da situação de dois povos, um Estado que tinha um sonho de ser uma referência socialista, e o Enio traz isso com a questão da própria União Soviética, naquele momento em que nós falávamos em dois mundos, né? E daí, talvez a direita e a esquerda, a polarização. E que acaba se transformando nessa tragédia. E por que a tragédia? Porque, na verdade, há uma justificativa, né? E eu tenho certeza que o Enio não faz essa defesa, porque nós falamos aqui de direitos humanos, né? Na verdade, todos os seres humanos, eles são idênticos, eles são iguais por essência. O que nos faz, essa questão da possibilidade de nos fazer diferente, por eu ser palestina e por ele ser judeu, não pode permitir com que a gente faça a questão da segregação. Nós caminhamos para... Ao contrário? Por situações muito terríveis ao longo da nossa história. Nós passamos pelo nazifascismo, né? Que foi uma situação horrível, e eu tenho certeza absoluta que nessa concepção, nós jamais nos sentaríamos numa mesa para eu fazer a defesa do movimento nazista. Por exemplo, de extermínios dos judeus, dos homossexuais, dos negros, né? E tenho certeza também que ninguém pode fazer uma justificativa, quando a gente fala assim, do massacre do povo palestino, porque daí nós estamos falando agora de um outro tempo histórico, né? Nós falamos de um tempo histórico em que nós temos um governo em Israel e daí nós também temos que falar de políticas de Estado, que são coisas diferentes, né? A questão da política de Estado e do povo que vive nesse Estado, né? E daí nós temos um exército e temos um povo completamente desarmado. E temos uma situação em que eu fortaleço esse exército porque eu tenho a justificativa da minha proteção. Sim. Né? Então, a situação, ela está ficando insustentável. Insustentável. E daí, só para... Eu me lembro que quando morreu Osama Bin Laden, me ligaram. Era uma hora da manhã, quando matar, disse, ai, a gente queria fazer uma conversa contigo porque morreu, né? Os Osama Bin Laden, os Estados Unidos conseguiu encontrar, matou. É, eu não... Eu não tenho nada a ver com Osama Bin Laden. E teve aquela história do corpo que não foi? Não, eu sou uma palestina. Até porque ele não é uma criação minha. Mas... Daí nós começamos a justificar as questões da radicalização. Exatamente. Que é um grande risco. Eu vou chamando, não, mas eu quero falar sobre isso. A gente vai fazer um rápido intervalinho agora, mas a gente já volta, é 12 minutinhos. Eu quero justamente no segundo bloco falar sobre essa confusão de informação que a gente tem aqui no Brasil, mas não é só aqui, no mundo inteiro também, para a gente esclarecer essa salada de fruta que às vezes se faz com o assunto. A gente volta em um instante só. Estamos de volta, então, com o debate TVE conosco aqui, os representantes da Federação Árabe e Palestina, Fátima Ali, e também da Federação Israelita, Enio, o professor Enio Kaufman. E você aí de casa também, participando, é claro, com a gente. A gente falava no final do primeiro bloco ali, Fátima, justamente sobre essa confusão quando morreu, então, Osama Bin Laden, para retomar ali quem está ligando a televisão agora, ligaram para a Fátima perguntando como é que ela se sentia a respeito. Não tem uma confusão, até dos colegas, fazendo uma meia-culpa aqui dos nossos colegas jornalistas, que realmente tem aquela ânsia de emitir aquela opinião na hora do conflito, na hora da guerra, na hora dos atentados, e aí acaba botando os pés pelas mãos. Ok, que é a compreensão simplista que muitas vezes as pessoas fazem ao olhar, essa questão, não só do Oriente Médio, mas a forma como o mundo se movimenta hoje, e que envolve diretamente, então, a questão palestina. E que só fez, esses 70 anos, só fizeram o quê? Só se fizeram transformar, basicamente, e a Fátima citava, Israel, quando é criado, ele tem um governo de centro-esquerda e que fica, e Israel é protagonista da experiência mais avançada de socialismo, bem sucedido, que são os kibbutzim, por mais que sejam microcosmos, e que vai, durante, no mínimo, até o final da década de 70, se mantém sempre esses governos de centro-esquerda. E aí, o que acontece? Quanto mais o conflito, começa a ir para a direita, começa a ir para a direita, começa a ir para a direita, e hoje, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente no meu ponto de vista, eu sei que há judeus que não concordam comigo, mas quem está aqui falando sou eu. Assume o... É, nós temos um governo de direita, em Israel, com o risco de ser substituído por um governo mais à direita, ainda. E por quê? E por que isso? Porque é o conflito que gera essas coisas. A não resolução do conflito... É a que alimenta isso. É a que alimenta a radicalidade. Porque, imaginem, imaginem, se o dinheiro todo que chega, nós falávamos antes na faixa de Gaza, e o dinheiro que é usado para escavar túneis, e esses túneis estão lá, entende? Não é uma miragem. Sim. Para escavar túneis, para tentar infiltrar em Israel e fazer um atentado. Se esse dinheiro fosse usado para melhorar as condições de vida das pessoas. É, e o que choca o mundo são justamente os atentados, né? As atrocidades que acontecem na região. É isso que a gente tem nas informações. E cada atentado faz o quê? Alimenta mais ainda a quem interessa. A quem interessa. E aí fica um círculo vicioso. Eu me permito contar um episódio que eu acho, assim, extremamente, que mostra o que acontece. Todo mundo já ouviu, todo mundo ama, mas se sabe que houve um assassinato de um primeiro ministro de Israel por um judeu que o considerava fazendo movimentos pró-paz. E esse judeu, discordando, assassinou o Israel no meio de um comício em Tel Aviv. Israel tinha o sucessor natural que tinha participado com o Rabin dos movimentos de paz, chamava-se Shimon Peres. Se fizesse eleição 15 dias, um mês depois, Shimon Peres seria eleito, sem nenhuma dúvida. Israel é um hábito antigo de fazer as eleições em geral em maio, perto do dia da independência. Aí disseram para o Pérez, faz eleição agora, chama eleição, não é, não, fazia em maio. Em final de fevereiro, início de, nos primeiros dias de março, houve três atentados em três paradas de ônibus. Junto com homens bomba. O que aconteceu? Shimon Peres perdeu a eleição para o Netanyahu, que era muito à direita dele, que não tinha chance nenhuma. Por causa dos atentados. É o que acontece. Como, por favor, como as ações de retaliação, as ações de defesa, é evidente que elas valorizam quem? Elas valorizam o Hamas. Elas valorizam o Hamas e não os movimentos de paz que existem na Palestina e que precisam ter voz. E é isto que eu acredito que vai ser a única saída para que acabe esse tipo de tragédia. De que os grandes representantes sejam menos os belicosos e mais os que acreditam que a paz, essa frase não é minha, essa frase é do Isaac Rabin, a paz não se faz com os amigos aliados. A paz se faz com os inimigos, é com eles. Hoje, nós temos essa situação que a gente até colocava no primeiro bloco, que começa lá na não criação do Estado do Brasil. Bom, mas a realidade está aí hoje. Nós temos que solucionar, não adianta dizer, bom, ó Fátima, culpa de vocês. Vocês não fizeram Estado há 70 anos, agora danem-se. Se ralem. Não, não é assim. Não. E eu nunca me esqueço que em 1967, quando Israel teve uma grande vitória militar, um filósofo francês chamado Raimond Arron, ele escreveu um artigo em que ele dizia, Israel só tem, todo mundo comemorava, porque foi uma vitória militar fantástica. Ele dizia, Israel só tem uma vitória possível, a paz. Qualquer outra não é vitória. Porque vai continuar esse Estado, enquanto continuar esse Estado de guerra, vai morrer, gente. E a Palestina, como é que veio? Não, até eu estava esperando o Enio concluir para pegar a linha de raciocínio dele. A vida na Palestina, ela é insustentável, né? Ela é conhecida por todas as pessoas como uma prisão a céu aberto. Então, tanto para quem fica em Gaza, quanto para quem fica na Cisjordânia, que engloba os territórios ali de Ramallah, de Nablus, mais ao norte da Palestina, ela está toda dividida em bantustões pelo muro, assim, que é a mesma lógica que foi utilizada na África do Sul, né? Que é a questão do isolamento. E isso é uma coisa que se justifica a partir da necessidade que Israel disse que tem de garantir a sua segurança para não ter os atentados. Por quê? Porque os atentados existiam. Então, percebam que as coisas, elas vão se retroalimentando. Exatamente isso. Para os palestinos, isso é uma tragédia, porque nós não temos nem exército. Eu acho isso uma coisa maluca. Agora, viver na Palestina é algo que é muito complicado, é muito difícil. Por quê? Ficou para os palestinos, a partir do movimento de resistência que surge com a OLP, com Yasser Arafat, no final da década de 60, que é um movimento nacional palestino, não mais um movimento do mundo árabe em defesa do povo palestino, mas é um movimento dos palestinos. E a OLP faz com que a gente consiga até hoje minimamente estar estruturado na questão cultural de identidade enquanto palestino, porque senão qual seria a tendência? Nós já temos desaparecido, né? Porque a gente é absorvido no dia a dia. Por exemplo, eu vivo no Brasil, é óbvio que se eu vivo no Brasil, eu não vivo numa bolha, eu vivo este mundo, essa cultura. Depois eu quero falar sobre as relações do Brasil. Isso, mas eu me identifico enquanto palestina, assim como o Enio, né? Tu consegue garantir isso, a tua questão cultural. Por que que eu trago essa questão? Esse sofrimento, na forma como ele tem sido conduzido, isso é uma tragédia para as vidas humanas. Então, por exemplo, no 15 de maio deste ano, né? Se a gente olhar quem morreu naquela marcha em Gaza, né? Eram jovens, eram pessoas que estavam numa caminhada pela paz. Novamente, nós morremos pela paz o tempo todo. Mas aí que começa toda a questão. É uma caminhada que vai entrar em Israel... Daí eu me defendo. E que, ao mesmo tempo, tu tem várias colônias ali perto e que recebem foguetes, e que recebem foguetes jogados do mesmo lugar onde vêm os caminhantes. Então, o que acontece? Se justifica... Se justifica a atitude... Quem é que vai... Bom, agora, ah, veio um foguete? Papaguinho, que eu vou lá, eu vou lá. E quem é que se levanta? Não é o pacifista. Agora, eu tenho uma amiga que é judia, casou, foi morar. E ela mora numa colônia. Daí é uma outra discussão que a gente teria que fazer. O que representam as colônias em territórios que, a princípio, seriam palestinos? Sim, sim, não. Não, eu digo assim, essa é uma outra discussão. Não só por causa do telespectador. Quando eu falei colônias, eu estava me referindo a colônias no território de Israel, não territórios ocupados. Porque é outra discussão que a gente faz. E que são ali perto de Gaza. Sim. E que são as que recebem o... Porque uma das grandes questões hoje são as colônias em assentamentos irregulares, que são terras palestinas. E daí a gente passa por uma questão que eu sempre penso, é a questão da água. A Palestina não tem controle de água. A questão do acesso à Palestina. Eu não acesso à Palestina se eu não passar pelo território de Israel. E tudo isso tem uma justificativa que não é diretamente na minha vida pessoal. Não é da Fátima. É da questão do campo da política e na tentativa de manter a hegemonia, ou seja, o poder naquele lugar. Essa questão da embaixada, nós nem vamos entrar nisso. Gente, isso é um tiro. Porque, assim, para que fazer a transferência da embaixada? Mas daí a gente já falou da questão do governo. Nós temos um governo com uma visão de extrema direita. Porque é uma coisa que tem que, lamentavelmente, desculpe a crítica. Por favor. A imprensa não divulgou o fato de que esse governante americano, que, obviamente, eu lamento muito, mas esse governante americano, ele cumpriu a promessa que foi feita pelo George Bush, pelo Bill Clinton e pelo Barack Obama, os três fizeram a mesma promessa. Para a comunidade judaica. Para ganhar votos. De que iriam transferir. Por quê? Porque até 1967, Jerusalém não era a capital de nada. Jerusalém não era a capital de Israel. Israel aceitou a internacionalização lá atrás. Bom, aí tu tem 20 anos de conflito, aí tu tem, o que que tu tem? Tu tem o conhecimento das forças anti-paz, e aí, bom, aí tem a guerra de 67, tem a guerra de 73, e aí, de novo, em 70, tu tendo alguém para falar de paz, em 77, o presidente do Egito viaja a Israel e aceita fazer paz. O que que ele consegue com isso? A Fátima falava em petróleo. Israel ficou durante 10 anos autossuficiente em petróleo. Foram os únicos 10 anos. Porque ele ocupou o Sinai, que é muito rico em petróleo. E Israel sempre dizia, os territórios são para trocar pela paz. Quando o Egito topa fazer a paz, Israel devolve o Sinai. Inclusive, tinha colônias de Israel no Sinai que são retirados à força. Por quê? Porque Israel estava devolvendo e fez a paz com o Egito, que, diga-se, passagem depois, dois anos depois, eu sou ruim em datas, Fátima, mas foi uns dois ou três anos depois, tinha um desfile militar no Egito. E esse presidente que fez a paz, um tanque que estava desfilando, parou, virou o canhão do tanque para o palanque e matou todo mundo. Porque ele tinha feito a paz e tinha recebido. Então, o que nós temos aqui? A escalada, aquilo que a gente falava. A escalada de guerra. A escalada de um lado, a escalada do ódio, que o próximo governante vai pensar duas vezes antes de fazer paz. A Fátima mencionou os acordos de Oslo. Os acordos de Oslo chegaram perto. E depois de Oslo, nós ainda tivemos um plano com o Eud Barak, quando ele era o primeiro-ministro de Israel, em que, inclusive, o que para muitos judeus é uma heresia, eu não acho que seja, ele propunha uma parte de Jerusalém para ser a capital do Estado Palestino. Ia se criar o Estado Palestino. E aí, a Fátima acaba... Porque, para ter uma ideia, a gente está falando de um território muito pequeno, a gente percorre todo o território em um dia. Eu vou deixar claro isso para quem não conhece. Eu vou de Tel Aviv a Jericó, em um dia, é muito pequenininho. Para a gente do Brasil, assim, não é? E nós estamos falando de Jerusalém, então, que está dentro desse território pequenininho, que também é dividido. Na Jerusalém Oriental e na Jerusalém Ocidental, né? A Oriental, então, que é a parte antiga, toda ali onde ficam todos os templos religiosos, e é onde vive a comunidade árabe. Então, a história daquele território, ela deveria ser vista por todo mundo, né? Porque, assim, são duas nações, podemos dizer assim, que vivem lado a lado, sem conviver. E não há muito tempo, né? Mas, por isso, precisa ter a outra nação. Esse é um argumento que eu já tive que ouvir em vários debates. Mas, cadê a outra nação para a gente fazer a paz? Porque você não pode fazer paz com o Hamas. Não pode fazer paz. Mas o Hamas não é o governo da Palestina. Não, não, não. Mas é o governo da faixa de Gaza, eleito. Lamentavelmente eleito, assim como eleger o outro governo que a gente tanto lamenta, mas o Hamas foi eleito. A gente tem que aceitar. Então, a atitude dos países árabes, que podiam ajudar um pouco, um pouco que fosse. Mas é que, assim, como é que eu vou esperar de uma monarquia? Se nós pegarmos, por exemplo, uma monarquia em que 1% daquela população tem recursos financeiros e tem uma vida e o resto da população vive na mais absoluta miserabilidade. Eu acho que você está dizendo muito bem. Imagina se o dinheiro usado para comprar clubes de futebol na Europa fosse usado... Só um pouquinho, né? Para melhorar as condições de vida. Desculpe, Cláudio. É verdade, mas ela tem uma fronteira com o Egito. Com o Egito. Ela tem uma fronteira com o Egito. E o mar lindíssimo. Ah, e o mar também. Mas veja, e o único responsável pelo horror, e é um horror, de Gaza, é o vizinho do lado de cá. O vizinho do lado de lá não tem nenhum compromisso a não ser cuidar para que nenhum palestino entre no Egito. Isso não é falado na grande medida. Isso é uma tragédia, né? Eu fico pensando nas pessoas ali. Eu faço 15 anos que eu não entro em Gaza. Porque ninguém entra, ninguém sai de Gaza. É uma confusão para... É uma confusão. É uma confusão. Tu não acessa. Aquelas pessoas vivem num processo de isolamento total ali. Agora, esse isolamento não é feito por Israel só. É feito do lado de Israel e é feito do lado do Egito. Imagina um país rico como o Egito, que é um dos mais ricos, se simplesmente abrisse as suas fronteiras e permitisse que esses que vivem... Achatados, né? Achatados. Entrassem um pouco no Egito. Nós estamos falando disso. Mas também não acontece isso. Nada. Ao contrário. Aí fica de todo lado ao contrário. Não tem para onde fugir. Sabe? E essa é a tragédia palestina. O quanto tem sido usado os palestinos pelos governos árabes. E hoje, na verdade, a população palestina é a população mais culta do Oriente Médio. O que foi um dos motivos que nunca gostaram de deixá-los entrar. Com um posicionamento político muito correto. Mais avançado. Mais avançado. Tudo. A questão... A própria questão de um Estado laico, né? De um governo que seja para todos. É a visão. O povo palestino também é uma ameaça para muitos governantes árabes, né? Tanto é que um dos grandes massacres... Por favor, eu não estou isentando todas as coisas que houve entre judeus e palestinos. Mas um dos grandes massacres de palestinos foi o setembro negro feito pelas tropas da Jordânia. Da Jordânia. Que foi um horror. Um horror de massacre. Sabe? Então, este uso dos palestinos e da sua desgraça e do seu sofrimento pelos países árabes que se beneficiam disso, o que ele causa? Ele causa dificuldade para as lideranças pacifistas. Sim. A Fátima. A Fátima. É muito. Se for lá, não vão gostar muito das ideias dela. Ah, que é pázio. Não, 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 não. Não, não. É um pouquinho. Por quê? Porque o conflito... É vantajoso para quem... Para quem quer a guerra. Mas qualquer conflito, né? Não esse. Todos os conflitos. Todos os conflitos. O Mandela, tem uma frase dele que eu gosto muito, né? Quando fala do fim do apartheid, ele diz que só se poderia, de fato, discutir a questão do fim do apartheid quando se resolvesse a questão da Palestina, né? Porque é uma lógica muito parecida com o que acabou acontecendo com os palestinos. E tem um controle militar muito pesado, né? Eu só fico preocupado quando a gente faz essa comparação, porque ela tem origens muito diferentes. E eu acho que isso é importante, porque senão fica uma coisa gratuita, assim, não. O apartheid na África do Sul era uma questão de cor. Era uma questão de cor, ponto final. Era uma questão racial, ponto final. Tu não tem um processo histórico de desenvolvimento disso. Não, tu tem a questão racial. Supremacia de branco sobre preto, sabe? Eu não consigo nem dizer uma frase estúpida como... Mas é, mas é a lógica é essa. Mas é a lógica... Enquanto que em Israel, Palestina e os Estados Unidos, a gente nota que tem todo um contexto... Mas agora, Enio, o que eu fico pensando é que Israel tem, sim, uma proximidade com essa lógica, a partir do momento em que nós falamos do muro, né? Essa lógica de separação, ela é uma segregação racial, sim. E alguns governos israelenses, eu digo alguns com muita tranquilidade, assim, não falo de todos, nem falo do sonho do movimento sionista lá quando ele surgiu, que surge com um país socialista, com... Acaba fazendo essa segregação racial, né? De forma muito pesada. Por exemplo, alguns exemplos... Porque ele é dado uma desculpa. Sim, as placas de carro, né? Se nós dois tivermos... Hoje nós vamos viajar, né? A minha placa de carro na Palestina vai ter uma cor diferente da placa de carro do Enio, para identificação de que eu sou uma árabe palestina e o Enio é um judeu. Mas é assim, gente, nós chegamos a esse ponto. Tu tem uma estrada que tu pode circular e tem uma... E eu não posso. Nossa! Não, ela... A gente, aonde vem isso? É isso que eu acho importante, que a gente só vai conseguir terminar com isso, entende? Se a gente entender por que esse sistema... O cerne... Porque isso, porque o que que nós... Que já não é de hoje. Porque de repente o cara vem alguém e defende o muro e diz assim, olha aqui, teve três atentados aqui. Sim. Os caras passaram por aqui, eu vou botar o muro. Agora, o que que fez com o que... É que a essência da discussão, ela é maior do que... Mas é só nisso que eu diferencio, entende? Quando lá, tem uma coisa muito simples, é branco e preto e branco se achando melhor. Aqui não é simplesmente o judeu se acha melhor que o palestino, não é essa a questão. Eu acho que o que existe é o conflito de muito tempo, levantando dos dois lados, por favor. Não existe alguém que não acha que palestino é ruim, judeu é bom. Não existe isso. Mas existe sim um conflito que faz com que o Hamas ganhe uma eleição. É demente uma coisa dessa. Mas o Hamas vai ganhar uma eleição? É o anti-vida, é o pró-guerra, é o pró-luta. Nós aceitamos, vamos lutar, vamos bombardear, vamos... Mas por que que ganha? Ganhe pela mesma razão, como de repente um débil mental lá em Israel que diz é palestino bom, é palestino morto, acaba tendo voto. Por quê? Porque mataram o meu filho num atentado. Pô, mas para aí, mas o cara que fez atentado, o que aconteceu? Por isso que a discussão não é tão simples, né? Não, pelo contrário. Porque na verdade é a questão da defesa pela vida. Isso. E a gente é impressionante, a gente comentava sobre o tema do programa, temos quatro minutos de programa. Então, por favor, as considerações finais. Se a gente tem, pode vislumbrar uma paz no território? Dois minutos. Bom, se não pudesse ou se não tivesse essa expectativa, nós provavelmente nem estaríamos sentados aqui discutindo. E isso não é só para a Palestina, é para o contexto mundial atual, né? De tudo o que acontece, de todas as coisas que a gente observa e da forma como a vida, bem, o valor que a vida vem ganhando nos últimos tempos, né? Uma semana atrás a gente teve uma discussão, daí se falava isso, ah, não sei o quê. Eu falo da dor, né? A dor, ela é idêntica em qualquer lugar. Ela não é maior em mim, não é maior em ti, ela não é maior em quem mora no Moinhos e quem mora aqui na Vila Cruzeiro, aqui na Gaúcha. Ela dói em todo mundo. As realidades é que são diferentes. E sendo diferentes, as expectativas de vidas também são diferentes. Então, eu acho que é um tempo em que a gente fala muito em méritos, em conquistas, mas as possibilidades que a gente dá para que as pessoas possam conquistar um mundo melhor. A minha resposta... Muito bem, por favor, dois minutos. A minha resposta é bem mais simples. A TVE acaba de provar que é possível sim. Nós sentamos, as nossas dores não são nem maiores nem menores como a que a outra, mas nós temos a clareza de que só tem uma saída. Não existe vitória, existe a paz. A saída é a paz. E eu tenho orgulho de, junto com outros judeus, representando a Federação Israelita do Rio Grande do Sul, ter desfilado na abertura do Fórum Social Mundial com bandeiras pedindo dois estados, um ao lado do outro, conclamando que aquela resolução da ONU um dia viesse a ser realidade, com ajustes, enfim, mas que fossem dois países e que vamos ter que aprender a conviver. O último fórum agora? Não, foi um dos primeiros lá. Um dos primeiros. Quando as coisas eram mais radicais, e onde defender, onde falar do Oriente Médio era quase um tabu. É verdade. E a gente saiu, eu tive orgulho, inclusive, veio a Porto Alegre o grande Henri Sobel desfilar conosco para defender essa ideia. Dois estados, um ao lado do outro. Sim, é possível, mas para isso, os pró-paz têm que ter voz. Muito obrigado, professor Enio Kaufmann, Fátima Ali, obrigado pela presença. Aprendi muito hoje. Muito obrigado e tenho certeza que você de casa também. O Debate TV, infelizmente, vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã ao vivo, às sete e meia da noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto